Fala estudantes, como vai você? Nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre uma técnica e algumas dicas de como você pode se manter focado durante os seus estudos, como se manter focado lá dentro da sua sala de aula, beleza? Então, esse daqui, esse canal é o Autodidatas Academy e meu nome é Adriano, eu vim aqui para te ensinar formas e maneiras de você aprender mais rápido, para você memorizar coisas, para você acelerar o seu raciocínio, para você se desenvolver de uma forma onde você realmente assuma o controle, a responsabilidade pelo que você quer e vá aprender as coisas necessárias, as habilidades necessárias para atingir essas coisas, beleza? Antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso, o aviso é o seguinte, eu abri a área de membros da Autodidatas Academy, eu criei ela lá no Apoia-se, está o link aí na descrição, e o que é essa área de membros Academia do Autodidata? Lá dentro você vai aprender, é literalmente uma academia, onde você vai treinar coisas, como é que ela funciona, todo sábado vai sair um novo vídeo com uma estratégia, uma prática intencional, uma prática deliberada, focada em desenvolver uma habilidade, por exemplo, no sábado agora vai sair um vídeo, uma aula sobre Palácio da Memória, se você está assistindo esse vídeo bem mais para frente, saiba que essa foi a primeira aula, então se você entrar hoje lá na Academia do Autodidata, você vai ter todas essas aulas lá disponíveis para você, beleza? Beleza? Então, lá dentro tem a aula todo sábado, mais sete dias de exercícios, ok? Sete dias de exercícios, você vai aprender a desenvolver essas habilidades de usar mapas mentais na sua vida, usar mapas mentais com habilidade que, ah, apareceu essa situação, você já sabe o que fazer, beleza? Então, vamos aqui direto ao estudo, porque o link para essa área de membros está aí na descrição, são 50 vagas, ok? 50, 50 vagas para você. Para você ficar focado dentro dos seus estudos, existe um conjunto de coisas que você precisa fazer, entre eles a gente pode separar em duas categorias, conjunto de coisas internas e conjunto de coisas externas. Essas coisas você precisa fazer, ok? Para que durante o seu estudo, isso mantenha você centrado e focado nesse objetivo. O professor está falando, você está concentrado no que ele está falando, você está lendo, você está aqui concentrado, ok? Você não tem dispersão, é o que eles chamam de trabalho profundo, o deep work lá do Call and Port. Então, a coisa interna que você precisa fazer é o seguinte, você precisa se manter concentrado, eu separei aqui 5 dicas. 1. Se manter concentrado, eu vou entrar nelas, ok? 2. Ficar focado no conteúdo. 3. Meditação produtiva. 4. Ter claros os seus objetivos. E 5. Decorar e repetir afirmações diariamente. É o seguinte, como é que você, tópico 1, se manter concentrado em alguma coisa? Você precisa para se manter concentrado, no mínimo, do vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu falei que você precisa definir um norte durante o seu estudo, para que quando aquela coisa que você queria aprender surgir durante a sua leitura, surgir durante a sua aula, você consiga perceber e ela vai se destacar para você. Beleza? Então, o que garante uma boa concentração? Você precisa estar sentado bem. A concentração é bem assim, você precisa estar hidratado, você precisa ter comido bem, você precisa ter dormido bem, ok? Então, veja essas áreas aí da sua vida para ver se elas não estão influenciando negativamente nos seus resultados de estudos. Você está hidratado? Você está comendo bem? Você está dormindo bem? Entendeu? Essas coisas são importantes. E a concentração vai vir à medida que você desenvolve uma curiosidade pelo tema. E uma curiosidade envolvida com a sensação de escassez. Ou seja, você tem 50 minutos para aprender o tópico X. E aí você tem um professor, você tem um livro, você tem vídeo-aula. O que você pode fazer? Usa esses 50 minutos da maneira mais engajante que você consiga para atingir esse objetivo. Então, converse com o professor, faça anotações eficientes, veja várias aulas, acelere o vídeo. Entendeu? Tente ler mais rápido. Tente fazer coisas que garantam que durante esse processo, ou seja, o estudo passivo, ele vai te deixar mole. Você não vai conseguir fazer. Você vai ficar assim, ouvindo o cara totalmente. É tipo ver num filme de cinema. Você fica viajando na maionese. Mas quando você estuda, você precisa estar num estado de engajamento. Esse estado de engajamento vai vir a partir da sua curiosidade e de como você está usando o seu corpo durante o estudo. Beleza? Então vamos passar para as próximas aqui. Ficar focado no conteúdo. Que é o que eu falei. O cara está falando, você está lendo, mas você não está simplesmente ouvindo. Você não está simplesmente lendo. Quando o cara fala, você está anotando. Anotando. Quando o cara fala alguma coisa importante, você riscou, você deu uma volta por cima. Você fez uma nota. Ah, isso aqui tem a ver com aquilo. Entendeu? Você usou o método de Cornell e blá blá blá. Está entendendo? Então, isso vai garantir uma boa concentração. Se você fizer. Se você fizer, vai garantir uma boa concentração. Porque você vê o vídeo. E aí você não aplica. Então, não está servindo de muita coisa. Beleza? Então, a próxima coisa é muito importante. Eu estou passando rápido assim. Mas pegue essas coisas. Faça uma sua lista. E olha, faz um checklist assim, num flashcard. E durante o seu dia. Ah, eu estou dentro de uma aula. Então eu quero me concentrar. O que eu faço para me concentrar? Ah, então eu tenho que focar no professor. Focar no conteúdo. E eu tenho que adquirir uma postura ativa em direção ao conteúdo. Ah, eu tenho que fazer isso. Beleza. Então, como é que eu vou fazer? Vou começar a fazer o mapa mental. Vou fazer o Cornell. Entendeu? Essa é a mentalidade do estudante. Que está lá no curso Anotações Eficientes. Lá nos primeiros vídeos. Mentalidade do estudante. Beleza. Aí eu vou passar uma dica muito importante para você. Que é, toda vez que você perceber que seus pensamentos estão em devaneio. Ou seja, estão em free association, associação livre. Tipo, você começa a pensar nessa caneta. E aí a caneta te faz pensar em alguma coisa. E essa alguma coisa te faz pensar em outra. Em outra. E você vai dentro de um enredo, de uma história que a sua cabeça mesmo inventou. Isso é chamado viagem na maionese. Beleza? Então, free association. O que você tem que fazer? Você usa essa técnica chamada meditação produtiva. Essa técnica está dentro do livro. Trabalho profundo do Conelport. Que vai estar aí na descrição para você comprar. Eu acho que com desconto. Ok? Se você quiser. É muito interessante esse livro. E eu recomendo demais que você lê em 2019. Então, o que o cara fala? Toda vez que a sua atenção... Pá! Ah, você está aqui tentando aprender. Estou querendo aprender função quadrática. Estou lá. Ah, ah, aí sua cabeça eu venho. Ah, novela. Ah, série. Ah, aquela pessoa que é atraente. Ah, aquele filme que eu tenho que assistir. Começa a sair fios aqui de atenção. Aí o que você faz? O seu único trabalho... Me ouça bem. O seu único trabalho durante a meditação produtiva é perceber que a sua atenção desfocou. Ok? Ela desfocou. Quando você tenta mirar com a sua câmera e ela desfoca, o que ela faz? Ela fica toda borrada. E aí você tem que fazer alguma coisa para ela focar novamente. Jóia? Quando a sua atenção vai para as free associations, o que você tem que fazer? Focar ela de volta. Esse é o seu único trabalho. Isso é uma... Ó... Isso é uma prática. Isso é uma prática que você tem que fazer. E quanto mais você fizer essa prática específica da meditação produtiva, melhor você vai ficar. Então, quer treinar? Olha só. Quando você estiver lavando vasilhas, tente pensar apenas em lavar vasilhas. Toda vez que vir um outro pensamento na sua cabeça, traga de volta. Vou, traga de volta. Traga de volta. Entendeu? Para lavar vasilha. Está tomando banho? Pensa em... Por quê? Porque esses dois lugares, esses dois locais, é ônibus, é Uber, é lavar vasilha e é tomar banho. Esses quatro locais fazem você viajar. Você fica pensando em todos os... Ah, o sentido do universo e tudo mais. Beleza? E aí o que você faz? Você treina a meditação produtiva nesses espaços. Como que você treina? Simples. Mas você tem que fazer. Quanto mais você fizer, menos você vai precisar fazer. E mais focado você vai conseguir ficar. Por um período maior de tempo. Beleza? Beleza. Então aqui, as duas próximas são super rápidas e fáceis de você fazer também. Ter os seus objetivos claros. Seus objetivos precisam ser claros. O que você quer com a matemática? Você quer passar na prova. Então, as suas ações em direção à matéria, as suas ações que você fará na aprendizagem da matéria, tem que ter a ver com passar na prova. Você não pode simplesmente aprender a matéria toda, o livro todo, se isso não vai cair na prova. Por quê? Porque o seu objetivo que direciona as suas ações. E eu repito, os seus objetivos direcionam as suas ações. Então, o que você vai fazer? O que você quer? E quais são as ações que você precisa realizar numa base diária para alcançar esses objetivos? E aí é fazer. Fazer. Usa a regra dos 5 segundos. Tem livro também, vou colocar aí na descrição. Me pediram muito para colocar os livros que eu recomendo na descrição. Então, vou colocar. E a última coisa tem a ver com a sua identidade. Como assim? Você vai estar nesse caminho aqui em 2019, vai ser o seu ano, não é verdade? Que você quer se tornar um estudante melhor, um cara que aprende mais rápido, que aprende melhor. Então, o que você tem que fazer? Porque uma das coisas é mudar a sua percepção de identidade. Quem sou eu? Você pode dizer, eu sou um autodidata. Eu assumi a responsabilidade pelo meu aprendizado. Eu consigo aprender qualquer coisa que eu queira aprender. Entendeu? Isso aí é o quê? É identidade. E essas frases que eu falei são afirmações. Então, a última parte das coisas internas que garantem que, durante a aula, você consiga ficar focado, centrado naquilo que você precisa aprender, é isso. É você fazer afirmações diárias, de forma que, com a quantidade de tempo, você vai ficando cada vez melhor. Vai decorando cada vez mais essas afirmações. E aí vai mudando, ou você vai se lembrando cada vez mais rápido do tipo de pessoa que você quer ser. Então, essas afirmações são afirmações da pessoa que você quer ser no futuro. Ou seja, a pessoa que você quer ser no futuro vai fazer essas ações. Então, eu sou um cara que aprende qualquer coisa. Então, é esse cara que você quer ser. Então, em algum momento, você está seguindo sempre no presente, sempre no presente, sempre no presente. Em algum momento, você vai chegar em 5 anos. Daqui 5 anos. Porque, 5 anos atrás, era 2013. Então, se você falasse, daqui 5 anos, eu quero ser esse cara. E você repetisse, 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 hoje você seria esse cara. Não é verdade? Então, essa aqui é a última dica. Deixa eu dar um aviso final aqui, para você que é autodidata. Um dos desafios dos treinamentos online são dois. O valor do curso e a falta da comunidade. Ou seja, você treina por si só. Você tem os exercícios, você tem no livro. Você lê, você treina durante o curso, treina durante o livro. Mas, depois, você para. Porque não existe mais, entendeu? Não existe mais por que você continuar praticando. Aí, a vida acontece. Arruma ótimas desculpas e para de praticar. Aí, quando você era bom até o final do curso, a tendência é que você comece a cair depois que você termina o treinamento. Então, o que eu criei? Eu criei a área de membros da Autodidatas Academy. Que é a Academia do Autodidata. Lá dentro, vão ter vídeos semanais, onde você vai aprender uma nova habilidade, mais sete dias de treino. Eu vou passar para você sete dias de treino, para você fazer todos os dias, cinco minutos, dez minutos. E aí, você vai conseguir desenvolver essa habilidade. O primeiro vídeo que eu vou lançar é o vídeo de Palácio da Memória. Tudo o que você precisa saber para iniciar no Palácio da Memória e sete dias de treinamentos. Então, lá na área de membros, vão ter todas as semanas, todos os vídeos gravados. Existem três níveis de estudante. Ou seja, você pode ser o estudante nível 1, nível 2 ou nível 3. O nível 1 vai pagar R$ 25,00. R$ 25,00 mês. E vai conseguir o quê? Todas as aulas que já estiverem gravadas. A comunidade secreta no Facebook, para a gente compartilhar os resultados que a gente está tendo. Ah, eu consegui passar no vestibular. Ah, eu consegui aprender essa matéria. Ah, isso estava muito difícil. Aí o Adriano me deu dicas. Aí eu consegui. Olha só. Ah, como que eu posso aprender isso? Fazer perguntas? Está lá. E no nível 2, o cara vai pagar R$ 36,00 e vai ter uma live semanal secreta também. Que vai ter, lá na área de membros, vai ter a área do estudante nível 2. Onde ele vai ter todas essas aulas gravadas também. Essas lives. E a última coisa é o estudante avançado, que é o quê? Que vai ser um cara que vai fazer coach 1 a 1. Ou seja, eu vou estar lá atendendo você. Você vai, ah, eu estou com dúvida nisso. Tirei uma foto da matéria que eu quero aprender. Ah, estou com dúvida em história. Como é que eu aprendo? Como é que eu uso o mapa mental para aprender história? Como é que eu uso o palácio da memória para desenvolver a química? Como é que eu faço isso? Você manda a foto, eu vou lá, ah, eu sei como é que faz. Então, mando um áudio para você. Ou faço aqui e mando um vídeo para você, especificamente para você. Entendeu? Então, é um coach 1 a 1 de até 42 horas que eu vou te responder em até 42 horas. Então, estudante, entendeu tudinho? Vai colocar essas coisas em ações, essas 7, essas 5 dicas e mais. Se você for entrar também lá na área do autodidata estudante, estudante autodidata. Ok? Então, estou meio cansado por esse vídeo. É isso. Continue estudando e aprendendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.